Eu tive que optar por um produto que eu descobri rapidamente que era ilegal à venda, que facilmente em 2015 eu já encontrava esses produtos à venda em sites. Não era difícil em tabacarias também, físicas, na rua, enfim. E eu precisei tomar uma decisão, porque qualquer mercado regulado você tem um índice X comprovado por pesquisa A, B e C. Num mercado não regulado, tabela de uso. Se ele é 95% a 99% menos prejudicial e de acordo com o serviço de saúde em inglês ele tem apenas uma fração dos riscos que os cigarros convencionais trazem no Brasil eles podem ser iguais ou até piores do que os cigarros dependendo do que tem ali daquele fraço. Eu não sei, mas eu tive que tomar uma decisão e aí sim eu dei um salto de fé. E eu dou esse salto até hoje, porque se eu continuo consumindo eu sou uma pessoa mais informada, eu sei várias informações que as pessoas que de repente estão na rua cruzando com uma tabacaria que é vendida em todos os lugares do Brasil. A gente vê aí em tabacarias, em postos de gasolina de marcas famosas do Brasil, postos do Brasil, vende cigarro eletrônico. E isso não é uma coisa que eu quero como consumidor. Nenhum consumidor informado, devidamente informado, minimamente informado quer um mercado não regulado, porque aí a gente tá jogando uma roleta russa onde aquele frasquinho pode ter a nicotina que eu tô procurando, aquele grau alimentício, os insumos com toda a pureza necessária, ou não. E se não tiver? E o que essas pessoas estão consumindo hoje, que estão ficando doentes? Porque isso a gente não vê lá na Inglaterra, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia e mais de 79 países. Mas no Brasil a gente vê. O que tem de diferente o Brasil para esses outros 79 países? A proibição, a falta de uma regra de comercialização. Porque a regra existe, a regra é a proibição. São 13 anos, faz que a regra existe, 2009. Alguém aqui em sã consciência pode dizer assim, não, tá tudo certo, tá funcionando, agora a Anvisa tá ainda discutindo sobre isso, será que a gente disser, vamos continuar com a proibição, então agora vai? Não, agora vai dar certo. Eu acho que não. Fernando, a gente vive uma dicotomia muito estranha no Brasil. A gente tem um monte de gente achando que é só vaporzinho d'água e que tem saborzinho gostoso de manga. E mais um monte de gente conseguindo parar de fumar usando cigarros eletrônicos. Mesmo arriscando produtos com, sabe lá Deus qual é a qualidade, enfim, mas eu sou um... E assim, eu não sou o desvio da curva, eu não sou a exceção... Eu sou mais o consumidor padrão. Fumava muito, não conseguiu, pegou cigarro eletrônico, da noite pro dia parou, foi surpresa, comecei a falar isso pros amigos, pros parentes, queria contar uma história. Eu sou bem o padrãozinho, não sou nada especial em relação a ser um consumidor. Meu perfil é o mais comum que vocês podem achar por aí. E eu acho que o Jaime falou uma coisa sensacional. Alguém aqui passa na frente de um bar e tem dúvida do que acontece lá dentro? Por exemplo, lá é um bar, lá tem álcool, se eu entrar lá, eu tomar álcool e eu dirigir, eu posso causar um acidente, eu posso matar alguém, eu posso tomar uma multa, no mínimo. Hoje a proibição não dá informação. A proibição não gera campanha, a proibição não gera o conhecimento público da pessoa passar na frente de uma vape shop, como é na Inglaterra, e falar ali vende cigarro eletrônico, cigarro eletrônico é pra quem quer parar de fumar. Não, vou entrar ali porque eu não fumo. Essa falta de informação, que eu acho uma coisa sensacional, na Nova Zelândia, qualquer um aqui entre no Ministério da Saúde da Nova Zelândia. Você vai lá, tem um quiz bem interativo, super bacana. Então o quiz da Nova Zelândia fala o seguinte, cigarros eletrônicos são 100% seguros. Aí é sim ou não? Ele responde sim. Ele fala não. Cigarros eletrônicos não são 100% seguros, eles são 95% menos prejudiciais, de acordo com as pesquisas da Inglaterra e daí vai. E ele vai fazendo várias perguntas, às vezes até umas pegadinhas, pra educar a população. Porque muita gente, hoje no Brasil, não sabe que é proibido. O comércio, as pessoas não sabem que o comércio é proibido. As pessoas acham que é vaporzinho d'água, não é. É um aerossol que tem nicotina, que pode ter outras coisas num mercado irregular, ninguém sabe. Então, a proibição gera desinformação. A regulamentação, com critérios severos, rígidos, eu como consumidor, eu quero que seja controlado do início ao fim, da produção, da distribuição. Eu quero saber quem tá comprando, quem tá vendendo como, quando, porque eu não quero ver o que eu tô vendo hoje, que as pessoas estão utilizando. E assim, tem uma coisa, o mercado ilegal, a pessoa que está vendendo, ela já está minimamente fazendo contrabando. Uma pessoa que tá fazendo um contrabando, será que vai se preocupar com o seu consumidor, se ele é maior de idade? Se o produto tá adequado pra aquele perfil? Se a pessoa não vai utilizar um produto que não funcionaria corretamente naquele aparelho? Então, sim, a regulamentação resolveria muita coisa, mas, e não é uma coisa que, assim, vai ser resolvida na noite pro dia. A regulamentação tem que existir, tem que ser feita, revisões periódicas, nada é escrito em pedra. Acho que a gente pode, sim, caminhar pra ter uma regulamentação que se encaixe na realidade do Brasil. Tchau, tchau.